Agora, conheça os novos Alfa Romeo Mito e Giulietta. A Alfa Romeo lançou na Europa os modelos 2014 do Alfa Mito e Giulietta, ambos com design bem parecido, levando a nova identidade visual da marca. Os clientes que pretendem levar para casa o Alfa Mito 2014 terão a opção de escolher vários motores. Os mais interessantes são os dois Multi Air, 1.4 de 135 cavalos e 1.4 de 170. Além do novo 0,9 litros, isso mesmo, 0,9 litros, Twin Air, que gera 105 cavalos de potência e alcança excelentes números de consumo de combustível e emissões de CO2. São quase 25 quilômetros com 1 litro de combustível. Todas as versões trazem de série freios ABS com distribuição de força de frenagem eletrônica, o EBD, controle de estabilidade, o ESC e tração, o ASR, entre muitos outros equipamentos de segurança. No interior, bancos em couro vermelho nesta versão e de muito bom gosto. Os detalhes inspiram esportividade. A lista de equipamentos é grande e o conforto a bordo também. Já o Alfa Giulietta conta com um sistema multimídia com a possibilidade de acessar as informações por comando de voz, além de, claro, um GPS muito moderno. O Alfa Giulietta chegará com 5 diferentes níveis de acabamento, todos com equipamentos de alta tecnologia. São 5 motores disponíveis, 4 a gasolina com potências que vão de 105 a 235 cavalos e um a diesel de 120 cavalos. Por dentro, luxo de sobra e acabamento primoroso, com materiais nobres, como o couro, o alumínio e detalhes em vermelho, para não perder a veia esportiva. E o que é melhor desses modelos é que a Alfa Romeo tem ensaiado sua volta ao mercado brasileiro. E tanto o Mito como a Giulietta podem ser os modelos que serão vendidos por aqui.